Está estudando para a ESA e precisa aprender matemática? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar como aprender matemática para a ESA 2020. Estamos na parte 9, já fizemos aí. Esse é o nono vídeo dessa série, onde nós estamos te ensinando como aprender matemática para a ESA. Então, vamos lá. Vamos começar aqui comigo. Vem comigo. Seja uma função f do primeiro grau. Bom, se f de menos 1 é igual a 3, f de 1 é igual a 1, então o valor de f de 3. E aí, galera, o que você vai fazer? Primeira coisa que você pensa, você que está estudando, é uma função do primeiro grau. É uma função do primeiro grau, correto? E você pensa logo, ele quer f de 3, né? E você pensa logo no quê? Você pensa logo em encontrar a função, botando naquela substituição de AX mais B, montando o sistema e tudo mais. Está tudo bem, se você gosta de fazer assim. Mas agora eu vou te ensinar algo que é muito poderoso. Por quê? Toda questão desse tipo de função do primeiro grau, você deve saber, tendo na tua mente, que função do primeiro grau é o quê? É uma PA. Se você tem isso na mente bem definido, você vai se dar bem. E a razão dessa PA é o A da função. Porque toda função do primeiro grau é desse tipo aqui, ó. f de x igual a x mais B. Então você tem que encontrar o A. O A, galera, ele é a diferença do y sobre a diferença do x. Ou seja, você vai pegar 1 menos 3 e vai dividir por 1 menos menos 1. Está legal? Sempre assim. O A é a diferença do y com a diferença do x, tá? O A é y2 menos y1, né? Como queira. x2 menos x1, que é a diferença dos y com a diferença do x. Está legal? Então você pega o da frente e o menos o de trás. Tudo bem? E aí o valor do A aqui, galera? O valor do A aqui, galera, vai ser 1 menos 3 é menos 2. 1 menos com menos dá mais. Então eu vou fazer devagar. Vai ficar 1 mais 1. Então o A é menos 2 sobre 2. O A vale menos 1. Esse é o valor do A. Então o valor do meu A é menos 1. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada termo vai diminuindo 1. Ou seja, se F de 1 é 1, eu consigo achar o F de 2 e o F de 3. Porque os valores do y sempre estão em PA. Aí, ó, como o A é menos 1, quer dizer que a razão é menos 1. Então tu vai diminuir 1. 1 menos 1 é 0. E agora tu vem. 0 menos 1 dá menos 1. Pronto. Qual é o meu gabarito? Letra A. Renato, isso vale sempre? Sempre que for uma função, você pode fazer isso, tá bom? Você pode não, você deve. E aí você encontra algo lá na frente. Choribola? Promete que não vai esquecer? Aqui eu botei uma aula teórica de função do primeiro grau, tá? Dá uma olhada pra você arrebentar. Choribola? Beleza? Matei aí sem me estressar. Olha o tempo que tu ganhou e tempo é muito precioso. Agora vamos lá falar um pouco sobre logaritmo na nossa questão. O sargento tá aí, né? Vocês já viram que provável data da prova saiu lá no regulamento, julho, não é isso? Então, julho ou julho, se eu não me engano, é julho. Deixa eu só confirmar aqui pra eu não estar falando besteira. Ó, deixa eu botar aqui. Se eu não me engano, é julho. Saiu lá. É julho, né? Todo mundo tá dizendo aí, julho. Tá, julho, né? Data da provável, data da prova em julho. Então fica ligado. Fica ligado que você vai arrumar. Acho que já até saiu a data da prova, né? Deixa eu ver aqui. Só pra confirmar pra eu não falar besteira, que eu tinha visto que seria julho. Muito bom. Julho, julho. Prova da prensa, julho. Então, meu irmão, saiu lá no documento que tem lá, né? Do exército. Então, julho, cai dentro, hein? Cai dentro, já passou da hora de começar. Estamos em janeiro. Ah, mas julho vai dar tempo, meu irmão. Quem começar antes vai ser melhor. E tudo veio aqui que no MPP a gente não parou. Tá bom? O domínio da função. Ele quer o domínio dessa função, galera. Domínio de uma função logarítmica. Tá? Domínio de uma função logarítmica. Você tem que respeitar a condição de existência do logaritmo. Qual é a condição de existência? Porque esse cara aqui, o logaritmando, ele deve ser maior que zero. e a base tem que ser maior do que zero e também diferente de um. Essa é a condição de existência. Então, para esse domínio existir, o que deve acontecer? Primeira coisa, esse cara aqui, ó, 2x menos 1, ele deve ser maior do que zero. Primeira coisa, 2x menos 1 tem que ser maior do que zero. E esse cara aqui, ó, o x, tá na base, deve ser maior do que zero e diferente de 1. Show? Essa é a condição de existência da bagaça. Show de bola? Agora vamos lá. Vamos resolver, né? Vamos resolver essa equação aqui, ó. 1 tá diminuindo, vai pra lá somando. Daí, x é maior do que meio. Ok? x é maior do que meio. Então, qual vai ser a solução aí? A solução vai ser x maior que meio e x diferente de 1. Por quê? Meio é 0,5. Então, já é maior do que zero. Então, tem que partir dela maior do que meio e também tem que ser diferente de 1. Qual gabarito letra D? Marca aí o V da vitória e vai arrebentar, viu? É simples. Basta você saber o quê, galera? Basta você saber a definiçãozinha. Por isso, a diferença de você estudar do método que vai fazer você chegar lá. Como fez a Natália chegar. Olha só. Olá! Preciso compartilhar com vocês algo que me surpreendeu muito. Eu nunca acertava nenhuma questão de raciocínio lógico ou matemático. Sempre fui totalmente de humanas. Só que depois que eu assisti as aulas de vocês, tudo ficou tão claro que eu acabei acertando oito de dez questões no último concurso e prestei. Estou tão feliz e tão grato que vocês nem imaginam. Muito obrigado. Natália, nós que estamos muito, nós que ficamos muito gratos com esse retorno e essa transformação na sua vida. Eu tenho certeza que agora matemática vai trabalhar a seu favor no concurso. É isso que o método MPP faz. Faz a matemática trabalhar a seu favor. Tá legal? Então, vamos lá fazê-lo trabalhar ao seu favor. Vem comigo. O número de anagramas da palavra sargento que começam por consoante e terminam por vogal. Então, o número de anagramas da palavra sargento que vão começar por consoante e terminar por vogal. E você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, falou anagrama, o problema é de permutação. Se você nunca viu permutação, vou te ajudar. Aqui embaixo eu coloquei o link de uma aula só de permutação, até para essa aula. Então, vê que está muito maneiro. Então, vamos lá. Ele tem o número de anagramas que começa por consoante e termina com vogal. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. Então, uma, duas, cinco, seis, sete, oito. Só que tem uma característica. Ele tem que começar por uma consoante e terminar por uma vogal. De cara. Aqui, eles vão ficar trocando. Né? E, toda vez que falar anagrama, o problema é de permutação, você vai colocar o fatorial. Nesse caso, você vai colocar o fatorial em um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ficar seis fatorial. Tudo bem? Por quê? Eles vão ficar trocando ali. Então, eles vão permutar seis fatorial. Agora, eu tenho que pensar nas consoantes. Quantas consoantes nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, quantas chances tem para escolher uma consoante? Cinco. E vogais? Quantas vogais eu tenho? Três vogais, né? A, E e O. A, E, O. Essas são as vogais. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, vai dar a minha resposta. Seis fatorial, galera, é seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que dá setecentos e vinte vezes três, né? Aí, eu vou fazer setecentos e vinte vezes cinco, dá zero, aqui dá dez, dá trinta, três mil e seiscentos, e depois vou multiplicar por três, dá zero, zero, dezoito, então isso dá dez mil e oitocentos. Show de bola? Dez mil e oitocentos com a minha gabarita letra C, marca aí o V da vitória. Tranquilo? Então é isso, permutação é assim que você vai fazer. Viu como é simples, rápido de você resolver? Dez oitocentos é a nossa resposta. Muito bom. Show? Tranquilo? Vamos para a próxima. Vamos lá, próxima. O que diz a próxima? A respeito de um terreno retangular, saiba que seu perímetro é sessenta e quatro metros. E que a diferença entre as medidas do maior e do menor lados é dois metros. sendo assim, a área desse terreno em metros quadrados é, aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, galera, vou fazer um esboço aqui do retângulo, tá bom? Um esboço do retângulo. aqui eu vou botar que é A e B, tá legal? Gente, o perímetro é a soma de todos os lados, mas eu aconselho que você saiba que o perímetro de qualquer retângulo, você pode fazer duas vezes a soma das dimensões, tá? o perímetro de qualquer retângulo, você pode fazer duas vezes a soma das dimensões, tá legal? Então, nesse caso, A e B são as dimensões, então vem comigo, sabe-se que seu perímetro é sessenta e quatro, então olha só, duas vezes A mais B, isso vai dar sessenta e quatro, tá legal? Dois está multiplicando, vai para lá, dividindo, então fica A mais B igual a trinta e dois, tudo bem? Então a soma dos dois é trinta e dois, aí ele fala que a diferença entre as medidas do maior e do menor é dois, o maior aqui é A, que a gente definiu, o menor é B, então vai ficar A menos B igual a dois, tudo bem? Aí eu vou botar aqui, A mais B igual a trinta e dois e A menos B igual a dois, tudo bem? Só para a gente ficar bonitinho, é um sistema, e esse sistema basta você somar, somar a letra com letra, um A mais um A vai dar dois A, um B menos um B, zerou, trinta e dois mais dois dá trinta e quatro, então A é trinta e quatro divididos por dois que dá dezessete, pronto, esse é o valor do primeiro, agora que eu tenho esse, fica mais fácil para encontrar o outro, concorda? Posso substituir em qualquer caso, vou substituir aqui, tem que A mais B vale trinta e dois, quanto vale o A? é dezessete, então vai ficar dezessete, perdão, dezessete mais B igual a trinta e dois, dezessete está somando, vai para lá, diminuindo, então isso fica trinta e dois menos dezessete, ó, trinta e dois menos dezessete, vamos fazer essa conta aqui, dá dois, que vai dar cinco, vai dar quinze, né? Então, o valor do B é quinze, deixa eu ver aqui no redor, tá legal? Se eu estivesse cortando alguma coisa, não, quinze, agora, para achar a área disso, como é que é a área do retângulo? É base vezes altura, então eu vou fazer dezessete vezes quinze, dezessete vezes quinze, ó, olha aqui, ó, quebra-quebra, dezessete vezes quinze, você pode fazer dezessete vezes dez, mais, dezessete vezes cinco, né? Dezessete vezes dez é cento e setenta, dezessete vezes cinco que é a metade, que é oito, tem um mais cinco, né? Treinta e cinco, e aí, cento e setenta mais oitenta e cinco vai dar cinco, oito mais sete é cinco, vai um duzentos e cinquenta e cinco, pronto. Qual é o meu gabarito? O meu gabarito, letra E, morreu, esse é o meu gabarito, letra E. Show de bola? Dois, cinco, cinco, é a minha resposta. Show, fechou, tranquilo? Maravilha aqui, promete que não vai esquecer? Tá aí minha respostinha, não dá mole, não deixe o inimigo agir, porque ele tá doido pra agir aí em cima de tudo, tá legal? Show, beleza? E, aqui estão minhas redes sociais, já acabou, gente, já te dei mais duas aulas aí pra assistir, e vou te fazer mais um convite, segue a gente, que todo dia tem vídeo novo lá, então não perca, as redes sociais do Marcão estão aqui também, e aí no Matemática pra passar também, se você tem alguma questão, toda segunda, agora toda segunda, oito horas, nós estamos resolvendo as questões, caramba, todas? Não, são as quatro primeiras, o que é que você vai fazer? Você vai enviar, a questão lá, no oito horas, a gente vai botar no stories, a caixa, você manda o início, e depois manda por direct, as quatro primeiras, a gente vai resolver, tá? E, eu tenho um convite, aqui embaixo tem o link do nosso curso da ESA, já passou da hora de você começar a se preparar, clica aí, assiste uma aula do próprio curso, e vê quais são os quatro bônus que nós preparamos pra vocês, pra ESA, tá legal? E, agora a nossa mensagem, não tente ser uma pessoa de sucesso, em vez disso, seja uma pessoa de valor, então para de buscar, ah, eu quero ser um cara de sucesso, eu quero isso, cara, seja uma pessoa de valor que o sucesso vem, tá legal? Porque se você é uma pessoa de valor, você faz as coisas muito bem feitas, e isso ninguém pode tirar o valor e vem o sucesso, choro e bola? Galera, muito obrigado aí, foi um prazer, tamo junto na luta, guerreiro, até a próxima, valeu! Tchau!